observa é a questão do ponto de impacto isso eu quero apagar é chamado de NACAM estudo de anatomia vital então uma pancada não letal da traqueia observa bate com isso se fosse letal aqui ou aqui certo? então observa segura pego com a esquerda direita entra aqui desse ponto então olha isso a mão esquerda vem torção então olha aqui não precisa cair segura bum 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 desse ponto de novo bum 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 a outra olha bum bum olha bum bum certo? segura bum bum primeiro movimento segundo olha bum 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 olha que aqui eu não prendo o cotovelo dele aqui terceiro movimento bum 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 olha que aqui eu prendo o cotovelo dele esse é o terceiro movimento então olha bum 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 aqui parti ótimo quarto movimento olha agora esse ponto bum 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 agora olha aqui pego a mão dele aqui puxo pra mim travo no bíceps puxo pra mim aqui controle falo na nuca mão na nuca e aqui leva certo? com duro então olha segurou um, dois, três, quatro aqui nuca mão na nuca leva aqui se quiser duas mãos aqui certo? mais uma vez traqueia soco pega travo mão na nuca rapaz aí leva olha imposição da voz mão na nuca rapaz entendeu? imposição da voz e último movimento segura traqueia soco mão vem travo aqui essa mão libera vem aqui olha entrava o peito ou aqui em cima e conduza aqui vamos passear aqui vem então olha segurou desceu